Certamente derreteu, mas hoje pela manhã, Shinzenu mostrou um pouco da sua habilidade insana E estava lá perto dos seus 50%, perto dos seus 50% de alta Completamente revertendo a tragédia do início do ano Olha só, a página atualmente ganhando mais visibilidade, 31 mil seguidores Esse post do Traveler Lady, Lady Crypto, algo assim o nome dele Ele então, Shinzenu, foi 375 vezes da K original, bora ver o que aconteceu aqui Está cada vez mais, mostrando técnicas muito otimistas Os caras, eles realmente, eles têm habilidade, tem, rapaziada, Shinzenu, eles são meio articulosos aí O Marte constante parece ter valido a pena As mãos de papel, tomadores de lucro, parece ser feita com enorme potencial para mostrar um lado positivo Aí vocês vão entender Bandeirão, né? Projeção que rolou aqui vai rolar aqui também Tac, 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 tacou Aqui puxou o pico mais alto, né? Beleza Lá em cima deu OCO Lá em cima deu OCO Então, desceu, buscou, projetou E aqui em cima A mesma projeção que rolou aqui Só que Uma forma Maior, né? E dando a entender que vai ser uma Pernada Maior, né Dito e feito Resistências quebrando E nada além de verde, né Na lista de transição Chinze nu comprovando o velho ditado Mãos de diamante sempre vence Quando você tem Uma comunidade que acredita Na missão Não há como parar O resultado aí, né Do gráfico de 4 horas, né Olha só Martelou lá embaixo Daí sinal de entrada e já era Não tem nesse negócio de pullback Não, não tem não E foi embora, já era Aqui mais uma rapaziada aqui, né Uma comunidade boa que acredita no cachorrinho Sem vergonha Olha só, você sempre pode contar com Chinze nu Rasgando Quando o mercado está em baixa Né Aqui, liquid É finalmente cerca de 10% Passe Todo o fim de semana Nas tendências Dextol E coinmarketcap bugado, né Pode esquecer do bugado Ainda Meeting nosso metaverse Tá Focadão NFT, né E marcou As doideiras aí Inclusive a Dogecoin Como inspiração E olha só O que aconteceu aqui Né Olha só Veio correndo Tranquilo Na sua humildade Na sua zona De suporte Na sua zona De gravidade Quando rompeu Geralmente quando rompe Ele faz um Ele rompe Legal E ele faz um pullback Satisfatório Um pullback Saudável, né Mas aqui não Ele rompeu Já deu uma velinha Aqui vermelha Só pra humildade Mesmo Na humildade Já jogou lá pra cima E vai embora Vai embora Tenta ficar lateral Mas não Vai embora Vai embora E foi embora É Mais um que vem Se destacando aí Pelo seu desempenho Né Cê é louco Lembrando pra você Que o fornecimento total Aqui agora Uma alta de 26.8 2, 3, 4 6, 6, 6 bilhão Tá 6, 6 bilhão E o A supply Como é que é Com a Martcap É bugada Novamente bugada Aqui acusando 40% Enquanto na Jack Que eu tô aqui Nos 26% Né Aí ficar de olho Na capitalização De mercado Tá E Bora lá Vamos direcionar Lá pro S6CAM Pra olhar A quantidade De holders Né Atualmente 55 mil Holders Acreditando Na X Então Ainda tá no começo Né Ainda tem muita coisa Pra rolar Ainda o fornecimento é enorme né e é isso né muita coisa para rolar ainda deixa acontecer longo prazo é sucesso lembrando também que na recomendação de compra e venda não tô falando aqui por mim tá se quiser comprar vender também vai lá vai lá no site que é muito importante analisa o projeto e é isso eu tô gostando do desenvolvimento e e da rede social naqueles eles vêm trazendo eles vêm trazendo essa informação o jeito que eles trazem informação comunicativo para com todas as suas comunidades né fanpage tudo eles praticam post a todo vapor igual a baby shins é filho dele também que eu vou falar em breve coisa boa hein e é isso agora aquele post para rapaziada tem que ter o post que tá onde como post aqui deu curtida para caramba então vamos botar um post aqui maneiro aqui para galera poste do jeitinho que vocês gostam qual o dia que a baby doge com será listada na pain se ob nem se e aí comente tamo junto em galera tamo junto em seu comentário é importante é isso